Seu José veio da cidade de Piracuruca. Ele sofre com um sério problema nos rins. Ao procurar pelo atendimento que necessita no hospital universitário, foi informado sobre a paralisação dos médicos. O jeito foi remarcar a consulta. Ficou para março, dia 13 de março. Assim como seu José, outras pessoas também se surpreenderam com a notícia e tiveram que voltar para casa. Só pega para a gente, porque a gente vem pagando passagem, vem com dificuldade, perdendo tempo, chega e não tem atendimento. Aí volta, vem de novo. Se tiver, é muito bem. Se não tiver, é de novo. Reunidos, cerca de 100 médicos reivindicam o pleno funcionamento do hospital, que segundo eles, opera com dificuldades. Seja na hora de prestar serviços básicos ou realizar cirurgias de alta complexidade. E o que está acontecendo aqui, nós já tínhamos previsto uma baixíssima eficiência, uma desvalorização dos profissionais. E nós temos aqui um hospital que não funciona com 10% da sua capacidade. Mais de 20 anos de espera para que o HU funcionasse e a população ansiosa. E nós temos uma carência de saúde hoje aqui no nosso município, no nosso estado. E o HU hoje não vem servir a quem mais precisa e a quem mais é importante, a sociedade. Então nós estamos aqui fazendo essas reivindicações para que possam ser tomadas atitudes cabíveis, já que a própria administração nem aqui no estado fica, a administração que fica em Brasília. E isso dificulta muito, muito qualquer tipo de negociação. Apenas a parte ambulatorial está disponível para atender a população. Os pacientes que já estão internados aqui no HU também continuam recebendo o atendimento dos médicos, que devem continuar de braços cruzados até esta sexta-feira. A categoria pede ainda o cumprimento da legislação trabalhista por parte da empresa que administra a unidade. Perfeito. Nós solicitamos junto à empresa a análise de um acordo coletivo de trabalho em que contemplava, dentre outras coisas, a questão da insalubridade. A insalubridade é um direito constitucional líquido para aqueles profissionais que trabalham no ambiente hospitalar. A empresa, desde o início da nossa contratação, ela não nos vem atendendo, ela dá algumas informações desencontradas, hora que esse adicional será pago de forma retroativa, hora que esse adicional já foi pago para alguns profissionais. Enfim, o que nós percebemos é que há uma dificuldade dessa empresa em elaborar uma ação correta, uma ação conjunta para que nós sejamos atendidos.